Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, deite-se em uma posição confortável se ainda não está, você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema, nada disso importa agora, você se sente confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir, você fecha os seus olhos e presta atenção apenas no som da minha voz, e caso algum pensamento invada a sua mente durante esta prática, não tem problema, não se culpe, apenas observe ele vindo e deixe que ele vá embora novamente, não se entregando aos pensamentos, apenas deixando que eles se vão e voltando a sua atenção na minha voz. Inspire profundamente pelo nariz, segure um pouquinho e solte pela boca, soltando todas as suas preocupações, todos os seus problemas. todos os seus problemas, deixando o seu corpo, você se sente mais leve e mais forte e mais seguro. Muito bem! Agora, deixe que a sua respiração ocorra de maneira natural, sem tentar alterá-la e foque a sua atenção nas minhas palavras. Deixe que qualquer tensão vá embora do seu corpo. O seu corpo está completamente relaxado, leve e tranquilo. Eu vou contar de 10 até 0, e a cada número você vai se sentindo mais e mais relaxado. 10, 10, 9, 8, se sentindo muito confortável e relaxado. 10, 10, 12, 12, 13, 18, 15, Zero. Você está em um profundo estado de relaxamento. Você está em uma sala grande. Essa sala é bastante aconchegante. Observe como ela é. O que tem nela? Depois de observar os detalhes dessa sala, você percebe que no centro dela existe um pedestal de cristal transparente. Em cima dele existe um baú. Você sente que este baú emana uma energia que te chama, que ressoa com você. Então, você vai de encontro a este pedestal e ao baú. Chegando perto do baú, você percebe os seus detalhes, o seu tamanho, o seu material. Cada detalhe é lindo e intrigante. Em um dos lados deste baú, você lê a seguinte frase encrustada nele. Você acha a frase interessante e você decide que você precisa abrir este baú e pegar o sono que se encontra dentro dele. Você aproxima as suas mãos para tocá-lo. Você vai chegando perto, perto, cada vez mais perto. E quando você toca o baú, você escuta um clique e percebe que ele se destrancou, sozinho. Você era a chave deste baú. Você levanta a tampa deste baú. Assim que ele se abre, uma luz branca sai dele rapidamente. Uma luz cintilante, brilhante e poderosa. Junto dela, várias e várias pequenas estrelas brilhantes deixam ela ainda mais bonita. As estrelas têm todas as cores que você mais gosta. Essa luz vai direto para o topo da sua cabeça. E através dali, ela vai entrando em você. Vai entrando, entrando. Tomando conta do seu corpo. E conforme ela vai entrando e ocupando cada espacinho, cada célula do seu corpo. Você vai sendo tomado, de repente, por um sono. Um sono enorme. Pesado. O seu corpo pede para que você se deite e descanse. Os seus olhinhos começam a arder de sono. Você precisa se deitar agora. Você olha para os lados. E em um dos lados da sala, encontra uma grande cama. Essa cama parece muito confortável e aconchegante. Você vai caminhando em direção a ela. Passo a passo. E o seu corpo vai ficando cada vez mais cansado e com sono. Ao alcançar a cama, você se deita nela. Assim que você se deita, as luzes do quarto se apagam. Deixando tudo mais confortável, aconchegante e pronto para que você durma e descanse. O colchão é super confortável. O cobertor é macio. O seu corpo se encontra em um profundo estado de conforto. As suas pálpebras já estão pesadas, pesadas, pesadas. Para que você não aguenta mais e fecha os seus olhos. Agora, é hora de dormir e descansar. Você vai relaxando todo o seu corpo, parte a parte, cada pedacinho dele. Você relaxa os dedos dos pés, um por um. Relaxa os seus pés. Relaxa a sua perna. Relaxa as suas coxas. Relaxa a região abdominal, barriga, o seu peito. Relaxa as suas coxas. Relaxa as suas costas. Por inteiro. O relaxamento profundo vai subindo pelos seus ombros. tirando qualquer tensão que possa estar neles, vai descendo pelos seus braços, até as suas mãos e os dedos às mãos, continua pelo seu pescoço, pela sua nuca, pela garganta, pela parte de trás da sua cabeça, por todo o seu rosto, os músculos faciais, sua boca, língua, ao espaço entre as sobrancelhas e relaxa toda a cabeça até o topo. O seu corpo está por inteiro relaxado, confortável, você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você dá permissão que durante esta noite o seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis e que te tragam mensagens e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bons sonhos. Bom soninho. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Amém. 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 Amém.